Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. E, nesse vídeo, vamos ver aqui alguns exemplos de sistemas de equações. E vamos resolver esses sistemas pelo método da adição. Beleza? Então, para isso, para aplicarmos o método da adição, temos que ter, entre as duas equações, termos opostos, como no caso aqui, desse primeiro exemplo. Perceba que, na primeira equação, temos o y, e na segunda equação, temos o termo oposto a ele, o menos y. Sendo assim, basta somar as duas equações. Quando somarmos aqui as duas equações, você vai perceber que vamos gerar uma outra equação com apenas uma icógnita. olha só, temos x mais x, 2x. y menos y, corta, corta, dá igual a zero, igual a 10 mais 4, 14. Certo? Geramos aqui uma nova equação com apenas uma icógnita, o x. sendo assim, podemos encontrar o valor de x, ficando x igual a 14. O 2 que está multiplicando o x aqui no primeiro membro, passa dividindo. x é igual a 14 dividido por 2, 7. Beleza, encontramos o valor de x. Sendo assim, podemos pegar uma das duas equações, substituir o valor de x e encontrar o valor da outra icógnita. Nesse caso aqui, eu vou escolher a primeira equação. olha só, ficando 7 mais y igual a 10. y é igual a 10, o 7 passa negativo. y é igual a 10 menos 7, 3. Beleza, encontramos o valor de x e o valor de y. Por isso, o conjunto solução para esse sistema de equações é o par ordenado 7 e 3. Viu como é fácil? Aqui, aplicando o método da adição. Nesse segundo exemplo, você pode perceber que não temos termos opostos entre as duas equações. Então, temos que, no caso aqui, pegar uma das duas equações, transformar de tal forma que fique termos opostos entre as duas equações. Certo? Perceba que eu posso, no caso aqui, multiplicar essa segunda equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, olha o que vai ficar. Vamos repetir a primeira equação. Então, 2x mais y é igual a 5. E a segunda equação, multiplicando por menos 1, fica menos x menos y é igual a menos 2. Agora sim, temos aqui termos opostos entre as duas equações. Então, perceba que nem sempre um sistema de equações vai vir com termos opostos. Então, temos que transformar, no caso, ou uma ou as duas equações para obter termos opostos. Se, no caso, já temos termos opostos aqui, vamos somar. Somando aqui as duas equações, termo a termo, né? 2x mais 1 menos x, 2x menos x, 1x. Vou colocar aqui x, né? Aqui, y menos y, corta, corta, que dá igual a zero, igual a 5 menos 2, 3. De cara, já temos o valor de x, x igual a 3. Beleza. Agora, vamos pegar esse valor de x aqui, escolher uma das duas equações. No caso, eu vou escolher a segunda equação e substituir o valor de x. Ficando aqui, 3 mais y igual a 2. y é igual a 2 menos 3. y é igual a 2 menos 3 menos 1. Beleza. Encontramos o valor de x aqui e o valor de y, tranquilo. Dessa forma, temos que o conjunto de solução para esse sistema de equações é o par ordenado 3 e menos 1. Beleza? Bem tranquilo, né? O mais complicado aqui é realmente obter aqui nas duas equações, se não tiver, termos opostos. Agora, nesse terceiro exemplo, você pode perceber que é um exemplo do sistema mais complexo para aplicar aqui o método da adição fica mais difícil. Por quê? Não basta apenas multiplicar uma das duas equações por menos 1. Você pode perceber que não vamos ter termos opostos assim. Então, nesse caso, a dica que eu dou é a seguinte. Você pega a primeira equação, multiplica pelo coeficiente de x da segunda equação, só que negativo, com o valor oposto. Beleza? E a segunda equação você multiplica pelo coeficiente de x da primeira equação. Beleza? Positivo, com o mesmo sinal. Vamos lá. Ficando assim. Multiplicando aqui a primeira equação por menos 2, vai ficar menos 10x, menos, com menos, mais, mais 4y, igual a 21 vezes menos 2, menos 42. Já a segunda equação, multiplicando aqui por 5, vamos ter 10x, multiplicando aqui 5y vezes 5, mais 15y, igual a 16 vezes 5. Vamos fazer aqui no cantinho. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Coloco o zero aqui e vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, 80, né? Ficando aqui, 80. Agora sim, você pode perceber que temos termos opostos. Agora, podemos aplicar o método da adição, somando aqui as duas equações. Então, menos 10x, mais 10x, corta, corta. Termos opostos, dá igual a zero. 4y mais 15y, 19y, igual a menos 42 mais 80, que é o mesmo que 80 menos 42, 38. y é igual a 38 dividido por 19. Ficando aqui, y igual a 38 dividido por 19, 2. Encontramos aqui o valor de y. Beleza. Encontrado o valor dessa incógnita, você pega uma das duas equações. Nesse caso aqui, eu vou escolher a segunda equação, certo? Substituir aqui o valor de y, ficando 2x mais 3 vezes 2, igual a 16. Encontro o valor de x. 2x mais 3 vezes 2, 6, igual a 16. Esse 6, passo para o segundo membro, negativo. 2x igual a 16 menos 6. 2x é igual a 16 menos 6, 10. x é igual a 10 divididos por 2. x é igual a 10 dividido por 2, 5. Beleza. Encontramos o valor de x e o valor de y, certo? Com isso, o conjunto solução é o par ordenado, 5. Primeiro vem o valor de x, né? O 5. Depois, o valor de y, o 2. Belezinha. Então, é isso aí, coleguinha. É dessa forma. Trouxe aqui três exemplos, né? Diferentes, né? Formas de resolver pelo mesmo método, certo? Da adição. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Você que não deixou o seu like aqui nesse vídeo, deixa aqui o seu like nesse vídeo para ajudar o canal. Você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Tranquilo? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.